Sou de nanã ewá, ewá, ewá ewá e Sou de nanã e uá, e uá, e uá, e Sou de nanã e uá, e uá, e uá, e Sou de nanã e uá, e uá, e uá, e Sou de nanã e uá, e uá, e uá, e Sou de nanã e uá, e uá, e uá, e Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro não Preferi ficar calado que falar em levantão O meu silêncio é uma singela oração Minha santa de fé Meu cantão Vim pelas forças que sustento o rei O meu viver Meu cantão Meu cantão É um apelo que eu faço a nanaê Som de nanaê O que desço no momento é silêncio e atenção Quero conta o sofrimento que eu passei sem razão O meu lamento se criou na escravidão que forçado passei Eu chorei Eu chorei Sofri as duras por espalha e humilhação Mas ganhei Mas ganhei pois eu trazia nanaê no coração Som de nanaê Som de nanaê Som de nanaê Som de nanaê O que desço no momento é silêncio e atenção Quero conta o sofrimento que eu faço a nanaê Som de nanaê O que desço no momento é silêncio e atenção Quero conta o sofrimento que eu faço a nanaê